No terminal, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, se a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento nº 1739-2023, que teve origem no requerimento da comissão nº 1715-2023 da deputada Bela Gonçalves, publicado no Diário do Legislativo de 3 de 8 de 2023. A Previdência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei nº 4.919-2021, da deputada 2023, da deputada Macaia Varis, 714-2023, deputado professor Clayton, e 976-2023, da deputada Lohana, em primeiro turno. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 2945-2023, em turno único, que requer que seja encaminhado ao prefeito de Belo Horizonte pedido de providências para que seja promovida a restauração do busto de Gibran Calil Gibran, localizado na Praça da Liberdade, inaugurada em 12 de dezembro de 1991. Requerimento do deputado Duarte Bessi. Requerimento do deputado Leonidio Bolsas, que seja formulado voto de congratulações com a paróquia Nossa Senhora da Abadia, da Diocese de Uberlândia, pela celebração de seu Jubileu de Prata. Requerimento também do deputado Leonidio Bolsas, que requer que seja formulado voto de congratulações com a paróquia de Nossa Senhora Mãe dos Homens, de Estrela do Sul, pela comemoração dos 153 anos das Romarias da Água Suja, e pela sonoridade de coroação da imagem Nossa Senhora da Abadia da Água Suja, cuja celebração acontece no dia 15 de agosto de 2023. Em votação, os requerimentos, os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos, de uma forma muito especial na Comissão de Cultura, hoje nós estamos recebendo os deputados do Bloco Democracia e Luta, deputado Celinho do Sintro Acel, e deputado Leleco Pimentel. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Nós vamos fazer a votação em bloco, caso os deputados queiram fazer o destaque, nós depois, então, faremos. Do deputado Celinho do Sintro Acel, o deputado que subscreve, requer que nos termos do artigo 103, a linha C do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com Celina Rita de Cássia Ferreira. Você é a primeira capitã feminina da guarda do Rio Piracicaba. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Celina Rita de Cássia Ferreira, na rua Rodrigues Caldas, 79, 15º andar, da sala número 2, do deputado Celinho do Sintro Acel, que requer que seja formulado voto de congratulações com a paróquia São Sebastião de Coronel Fabriciano pelos 75 anos de sua fundação. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a paróquia São Sebastião de Coronel Fabriciano, na rua Doutor Querubino, 303, centro em Coronel Fabriciano. Da deputada Nayara Rocha, requer que seja formulado voto de congratulações com o padre Lauro Elias de Oliveira pelos seus 44 anos de ordinação presbiteral, por sua dedicação à caridade, humildade, doação e condução do povo de Deus, ao encontro de Cristo, através da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Vespasiano. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao padre Lauro Elias de Oliveira, na praça da professora Júlia Chalita, 64, Lourdes Vespasiano. Do deputado Cristiano Silveira, que requer que seja formulado voto de congratulações com o jornal Brasil de Fato, em Minas Gerais, pelos 10 anos de sua fundação, bem como proporcionar e concretizar os imperativos de acesso à informação, de liberdade, de opinião, expressão e de atuação jornalística. Requer que seja formulado, aliás, requer que seja dada a ciência dessa manifestação ao Jornal Brasil de Fato, na Rua Bahia, 573, Centro Belo Horizonte. Da deputada Lohana, que requer que seja realizada audiência de convidados para debater a importância da obra do bandeonista, bandoneonista, Rú Ferreira, compositor e concertista, e da sua influência e contribuição para a cultura mineira brasileira e para proceder à entrega de vossas congratulações com o citado artista. Indago aos deputados, se querem destacar alguns dos requerimentos. Eu peço aqui... Qual a palavra, deputado Leleco Pimentel? Presidente, professor Cleiton, querido companheiro, camarada, deputado Celinho Sintrocel, comunista, aqui com tantos requerimentos de congratulações aos padres, está precisando de um para absorver aquele ambiente ali do pandemônio do lado da sala. Jogar uma água benta. Eu quero trazer aqui uma preocupação, presidente, professor Cleiton, que, durante o Assembleia Fiscaliza, já foi possível trazer parte desta preocupação quando da visita do secretário de Cultura. Ele, que pôde ouvir ali, dentre as ineficiências promovidas hoje por este governo Zema, são muitos os ataques contra, vamos dizer assim, o sistema de cultura do Estado de Minas Gerais. Nós vimos, desde os bailarinos do ataque que sofrem do Palácio das Artes, nós vimos também uma tentativa de assenhorar-se também desta importante lei Aldir Blanc e também da lei Paulo Gustavo, vamos dizer que o Estado de Minas Gerais é signatário, o governo de Minas Gerais é signatário dos atropelos promovidos, não é? pelo inominável, inelegível. E nós tivemos também naquela oportunidade a denúncia de que os trabalhadores, professores da Fundação de Arte de Ouro Preto, a FAOP, eles, por uma lei de 2014, professores que hoje têm que dedicar sua vida a receber uma remuneração de R$ 1.455,00. R$ 1.455,00. Há 10 anos, sem nenhuma perspectiva de que esses trabalhadores tenham condições de segurar a importância que tem para o restauro, para a preservação do patrimônio, material e imaterial. E na última semana, deputado Clayton, nós fomos chamados por esses professores em Ouro Preto e o quadro que nós ali vimos é muito pior do que a gente já desenhava. dessa forma nós entendemos que com a sua ajuda a gente possa, de fato, trazer justiça a estes poucos que resistem porque dos 21 concursados a grande maioria teve que ir embora, estava passando fome e no governo Zema a falta de sensibilidade é tamanha? Vocês sabem. Nós tivemos, no caso da Secretaria de Educação, proibição de professor tomar um cafezinho, além de não repassar o recurso da merenda das crianças, dos alunos, professor proibido de merendar. E na FAOP não é diferente. Além disso, tem os servidores terceirizados. Eu que fui servidor também da FAOP em Ouro Preto, pude observar que o desmonte é grande, mas não há nada mais injusto do que está sendo feito com os professores da FAOP. desse modo, eu peço de modo especial que como zeloso que é pela vida, pelo cuidado, que o senhor possa nos permitir fazer aqui uma audiência pública com a presença desses trabalhadores e que a gente consiga ver até lá uma correção nessa lei que, no mínimo, eles tenham aqui reconhecido o seu direito como professores e que tenham uma remuneração que lhes dê pelo menos a garantia de ter comida na lata. Porque hoje o que eles fazem é se colocarem prostrados diante de tanta humilhação que promove o governo Zema contra os professores da FAOP. Então, desse modo, aqui na Comissão de Cultura, que eu tenho alegria de estar suplente, eu venho destacar esta covardia de mais um dos setores culturais de Minas Gerais maltratados, colocados na lata do lixo da vala comum que trata o Zema todos e todas. Obrigado, presidente. Com esta fala, eu queria pedir a sua sensibilidade para nos ajudar nessa grande tarefa. Vamos votar, então, os requerimentos os requerimentos anteriores. O deputado Leleco Pimentel apresentou oralmente um requerimento. Em votação aos requerimentos lidos anteriormente, os deputados que concordam permaneçam como se encontram e estão aprovados. Em votação ao requerimento apresentado pelo deputado Leleco Pimentel de audiência pública para debatermos e discutirmos a situação dos servidores da FAOP e posso dizer que você tem total apoio dessa comissão, desse deputado e não tenho dúvida também do deputado Celíndio Sintrossel. Em votação ao requerimento, deputado Leleco Pimentel, os deputados que concordam permaneçam como se encontram e está aprovado o requerimento. Então, o deputado Celíndio Sintrossel pediu para registrar que tem um voto comunista. os professores lá estão vivendo em verdadeiro comunismo. Eles levam um pedaço de ponte entre eles. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase, se queiram fazer uso da palavra. Quero agradecer a presença aqui do deputado Leleco Pimentel, do deputado Celíndio Sintrossel, nessa importante comissão dessa casa, que tem a dívida com o povo mineiro de sempre defendermos os fazedores e produtores de cultura. Dizer que nós aprovamos votos de congratulações para padres, para paróquias, mas em relação ao que disse o deputado Leleco Pimentel, do que está acontecendo aqui na Comissão de Direitos Humanos, acho que é nem questão de reza de água benta, ali é só exorcismo para resolver. Galho de arruda, pé de coelho e sal grosso. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.